Depois da grande tempestade no mundo cripto com a falência da FTX, o Bitcoin agora está em um momento de calmaria, sem grandes movimentos e com baixíssima volatilidade. Meu nome é Wellington Silva, sou entusiasta e eu estudo cripto desde 2016 e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise técnica do Bitcoin e mostrar pra vocês o que está acontecendo nesse momento, o que esperar do Bitcoin a partir de agora e como agir caso a gente tenha um grande movimento, uma explosão de volatilidade mais uma vez. Se você é veterana com o canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei, se você é novo aqui no canal, se já assiste os meus vídeos mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, por assim você não pede nenhuma das minhas análises e toma as melhores decisões no mundo cripto. Então quer saber como agir caso o Bitcoin exploda mais uma vez, bora pro vídeo de hoje. Prontinho pessoal, cá estamos então no gráfico do Bitcoin e aqui a gente já consegue ver que o preço está em um momento de baixa volatilidade, esse indicador de baixo é o indicador de volatilidade histórica que mostra pra gente a volatilidade do ativo e aqui a gente está em um ponto baixo, em um ponto de baixa volatilidade após termos um grande período de baixa volatilidade e depois essa grande explosão que aconteceu recentemente com a queda da FTX e também o Bitcoin já vinha aí ameaçando uma queda antes desse acontecimento. Aqui a gente teve essa explosão de volatilidade e agora a volatilidade voltou ao normal. Sempre que a volatilidade fica baixa por muito tempo, isso acaba ocasionando um movimento forte pra um dos lados depois, fazendo com que a gente tenha essa curva de volatilidade aqui, beleza? Agora o que a gente tem no gráfico e no OBV? O OBV está subindo e o gráfico está apontando aqui um movimento de divergência, tá? Então isso quer dizer o que? Apesar do preço ter caído ao longo aqui do dia 9 até o dia 21, a gente teve o OBV subindo, ou seja, tem gente acumulando bitcoins aqui nessa região e claro, a qualquer momento o preço pode dar uma disparada de novo e essa volatilidade fazer outra curva como essa, tá? Não acho que vai ser uma curva tão grande quanto essa aqui anterior, mas a gente deve sim ver um movimento de alta acontecendo caso o Bitcoin permaneça com essa divergência no OBV, beleza? Por enquanto, o que é que eu estou fazendo? Focando em manter o cenário comprador, não estou aí fazendo trade de curto prazo até porque não faz sentido. Se você ficar aqui comprando e vendendo a todo momento no Bitcoin, você vai acabar perdendo dinheiro. Por que? Porque a gente está na tendência de baixa forte do gráfico semanal, como vocês podem ver, topos e fundos descendentes, beleza? A gente perdeu o suporte importante aqui dos 19 e 18 mil dólares e nesse momento se você for fazer compras no Bitcoin apostando em alvos curtos, você já apostando em pequenos movimentos, provavelmente você vai perder dinheiro. Por que? Porque o preço tende a dar uma pequena subida e depois voltar a cair e seguir na tendência do semanal diário. Se você quiser fazer trades curtos, espera o preço dar uma alongada na alta e aposta na queda, faz um short, beleza? Fora isso, não resta muito o que fazer. Enquanto o Bitcoin não voltar a se movimentar fortemente, não resta muito o que fazer, a não ser focar nas compras para longo prazo. Eu diria que estamos em um dos melhores momentos da história para comprar Bitcoin. Bitcoin e para quem acumular agora, quando a gente tiver um novo halving, a gente tiver um novo movimento forte, provavelmente essa pessoa vai passar pelo que eu passei lá em 2016 e 2017 com aquela grande alta que aconteceu. Depois, aqui o movimento de 2019 até 2022, 2021, a 2022 a gente começou a ver aqui a da caída do Bitcoin mais uma vez. Então, eu diria que é momento de se aproveitar e comprar Bitcoin pensando em acumular. Não pensando em ganhar dinheiro rápido. Por que? Porque esse movimento de alta, ele pode vir só lá para 2024, 2025. Então, você tem que estar paciente aqui porque esse movimento não vai acontecer do dia para a noite. Ele vai ser um movimento como esse movimento aqui atrás. Então, por exemplo, se a gente tiver uma grande tendência de alta, quanto tempo durou essa grande tendência de alta aqui? Começou lá em 2016 e foi até dezembro de 2017. Um ano, tá? Pelo menos. Essa outra aqui, de 2019 até 2018, até 2021, na verdade, a gente teve aqui, ó, dois anos quase de movimento. Se a gente tiver dois anos para frente, a gente está em 2022, lá para o final de 2024, a gente pode ver um novo pico. Então, você deve pensar sempre em médio, longo prazo, porque esse é o cenário que está se formando agora. A gente tem um período de alta acumulação do Bitcoin. A gente teve aqui um período de queda. Então, a gente estava em um período de acumulação aqui, ó. Período de acumulação forte. A galera comprando. Veio a falência da FTX. O preço desabou forte aqui. E agora está acumulando de novo. Acredito que não vamos ter uma disparada para baixo, a menos que a gente tenha outro evento como a FTX. A menos que a gente tenha um evento, uma notícia forte como o da FTX, acredito que o preço vai recuperar. A gente vai ver um novo movimento de alta acontecendo nos próximos meses, próximos dois anos, talvez um novo ciclo. Porque o halving do Bitcoin vai acontecer mais uma vez em 2024. Então, como a gente sempre teve um movimento de halving no passado, não sei se vai acontecer agora. Mas faz sentido acumular Bitcoin nesse momento esperando o movimento desse tipo. Agora eu quero saber de você. Você está comprando o Bitcoin? Está vendendo o Bitcoin depois dessa queda da FTX? Você trata as filhas do Bitcoin para a sua carteira? Ou você mantém os Bitcoins na sua corretora preferida? Deixe aqui embaixo seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Me ajuda muito aqui no YouTube. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Vejo você na próxima. See you next time. Tchau. 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 Tchau.